Como você está se sentindo? Está pronto? Abre para mim! Tudo pronto! O bed mais ou menos pronto, não muito, mas está indo Pronto para cima já Vamos buscar a Matic que é a área e a estrada hoje vai ser longa Mas vai dar tudo certo Quem vai aí com a gente agora? Mano, quiabo ou caralho Aloha, galerinha! Diretamente do Norte Show Eu estava na Califa Não é que é internacional, porra O cara já vem Diretamente do Enes Boys Então, a equipe está completa agora Estamos saindo do Rio Destino do Espírito Santo Faz muito tempo quando eu vou no Espírito Santo Espírito Santo na real eu sempre Tinha a imagem de não ter onda direito lá Não sei porque Acho que quando eu fui estava muito ruim E eu falei Ah, essa porra não tem onda não Quando eu era pequeno assim, meio rebelde, adolescente, sabe? Entendi Mas a galera até falou que tem várias lajes lá Como a gente já viu várias imagens, né? Galera explorando as lajes Coisa que não tem muito lugar no Brasil Então aproveitar que a gente está no Brasil aqui Dá uma explorada E tem uma onda lá que falaram que está em extinção Então... É tipo... Vai ser um dos últimos suéis aí Que daqui a pouco pode dar um suel e não quebrar mais Porque estão construindo um porto na frente Alguma coisa assim Estou acreditando no Rodriguinho ali Ele botou a pilha E estamos indo Fiz a logística aqui E vamos... Porque vamos aqui na estrada, né? É o mente e o roso Só a história, velho Falando de pescar Opa Ovinho, queijinho, vai Três da manhã Vai aí Caraca, o cara acordou às três da manhã, velho Olha, instigação Mas subiu, mas subiu, velho Mas subiu Três e dezessete da manhã E essa foi o recorde É surto Vamos chegar lá escuro Primeiro é entrar Primeiro é entrar Estamos aqui Casa do Rodriguinho A hora que ele acordou Vocês querem saber? Três e dez da manhã Eu nunca tinha visto isso Principalmente Acordar às três da manhã Vai surfar Tipo Acordar às quatro e pouco Assim pra chegar amanhecendo É uma coisa Mas às três Tipo Tô achando... Tô achando que vai dormir ainda aqui É difícil te aceitar Caraca, o que que tem aqui O que que tem ali, velho Três da manhã Ele falou que não come Três da manhã Não come Abacate Amendoim Amendoim Leite Ração 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 Tem tudo aí É só pra dar aquela forrada né Arraga a massa pra dentro Vai, canta moleque Eu vou pegar tudo Eu vou pegar tudo Eu vou pegar tudo Eu vou pegar tudo Ração Ração Chegamos aqui Teoricamente no pico Não dá pra meter muita noção ainda Porque tá completamente escuro Ele falou que 5 e meio Começa a clarear Mas eu acho que deve ser mais umas 6 e meia Que deve começar a clarear Se os caras aí tem alguma noção Eu dá animal Porque eles estão instigados A gente acordou às 3 da manhã Nunca tinha feito isso na vida Acordar às 3 da manhã Só pra tipo ir pra pegar voo Mas assim Três da manhã mesmo Aí quando eu levantei Ele já tava O Rodriguinho já tava comendo um ovo Com um pão ali com queijo Bradocão Café pronto Tudo Aí Comi a minha massinha ali de cimento Banana com abacate amassado Pra dar aquela forrada Pegamos o caminho aqui Dirigimos uns 40 minutos Uma hora Então fomos seguindo os amigos dele Entramos na estradinha de mato Do lado de umas fábricas Ele tentou invadir uma obra Tava fechado Aí pegamos um caminhozinho assim O cara se perderam umas 2 vezes Buraco Entrou galho no pneu Pô, aventura sinistra E aí chegamos aqui Estão emocionados Se tiver Pô, se tiver essa zona mesmo Vai ser bem legal Pegar tudo Sempre bastante empolgação Pegar tudo Como vocês podem ver na minha cara Faz 8, 10 pés fácil Tá big Mandar energia aqui pra vocês Vambora Vambora Sai da murcha Vambora Vambora É hora de entrar na água Eu me acordo deitar Amiga Amiga e susto Amiga e susto Amiga e susto Aê Hoje quem tá aqui Vai pegar onda da vida, bro Só isso que eu falo Você pode escolher É direita ou esquerda Farong jurong Estão construindo um pira Estão construindo um pira ali Já tem um pira até lá fora Isso não atrapalhou a onda ainda Porque é o fundo de coral Então a bancada tá sempre ali Mas o que eles vão fazer É aumentar esse pira mais ainda E cavar aqui Tipo onde tem a onda Eles vão cavar tudo Isso que eles falaram né Vão cavar tudo pra poder chegar Da Viu Grande Então vai acabar a onda É uma pena né Pelo que eu vi Pelo que parece Caralho Olha lá, bro Banzai Uh, que vídeo evaporada, meu irmão Além de A comunidade do Sul Que vai sofrer com a perca da onda Pô, vai destruir Recife, vida marinha Pô, toda Sempre tem esse lado assim O desenvolvimento humano Acaba Destruindo a natureza Pô, é aquilo Um quilo e meio a menos Um quilômetro por hora É mais rápido na remada Olha a onda, Alec Pelo amor de Deus Ainda bem que o Lucas tá aqui Pra fazer bonito Porque hoje o negócio vai tá esquisito Aí, o mar tá gigante A gente quase não conseguiu entrar O Rodriguinho tá lá Ele tomando a cabeça Tá feio o negócio Os double up bizarro Tá sinistro Vamo lá, vamo ver Noiasm Voltando com dificuldade O que já foi? Ô f***, mano Olha o moleque saindo da água, olha Bateu a cabeça? E aí? Bateu a cabeça Bateu a cabeça, cara? Sim Vendo uma apagadora aqui da nuca Rapaz, tem um cortezinho ali Tem, tem Caralho Caralho, curto, hein? Que homem que foi essa que tu bateu? Não, o último que eu botei pra direita Ah, caralho, era tu, malucão Bateu tomando a cabeça Pô, tá doendo Pô, tá doendo, né? É, e aí tipo, caiu um fogão demais Daí eu fiquei ainda, só que tipo, não via nada E eu deixei ele levar Mas quando eu Caí assim, eu meio que vi, talvez se segurasse Passava assim, mas fechou muito Vai ter que dar um ponto aí Um grampo, né? Tem um grampo aí? Tem um grampeador no carro ali, vamo? Vambora Eu lembro mais ou menos, mas tô meio zonzo Tá zonzo, cara Então vambora A porreta, você representou Melhor tatuagem do século dos meninos foi essa aí É, foi a melhor Caralho, hoje o tatuador tá afiado mesmo Aí, ó, quase morreu, mata aí, né? É, porra Caralho, deixa eu filmar aqui o bagulho Caralho Tá sangrando? É Vai tomar, cara Morri, mas passo bem Tem que ficar aí pro hospital, cara Não, vamo fugir O maluco falou que o protocolo é seis horas quando é pancada de cabeça Até liberarem Então vambora, vambora Surfar A gente surfa e volta aí, vai pegar o lado Porra Será? Mais o seu novo corte Pedi pro Bad fazer o curativo Aí o Bad Vou fazer nada mesmo E aí fugiu, sumiu Se escondeu Ficou com medinho de Dá responsabilidade Lançou o Moicano, cara Não, o Moicano não é pelo menos Tô fazendo mais Até mais um corte da Mongolia aqui Entra Vai Obedece pra caramba Que isso, cara Vai nadar? Hein? Vai nadar? É, mano Ah, botei uma touca aqui Que tá bem larga na minha cabeça Tá frusca Pra mim que tá frusca Fez botox, cara? Botox na testa Rapaz Chegamos um pouquinho cedo Como de costume, né? Cedo na hora boa Era pra estar entrando na água 2 da manhã É, é isso A gente é assim A gente trabalha assim E o mar muito grande ontem Hoje Parece menor E bem mais certo Acredito que teremos um mini NIS hoje Menina Vambora 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 Que foi isso, cara? Já tô até de touca Você viu, né? Vambora 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 Então ontem tomei aqueles pontos Aquele pequeno acidente E talvez se eu estivesse usando Capacete ontem já Talvez não estaria tendo que usar hoje Só usaria por vontade própria Entendeu? Na verdade não era pra surfar hoje Se eu tomar ponto, fica uma semana sem surfar Esse fica Faça o que eu falo, não faça o que eu faço Sabe muito Eu sou teimoso É por causa que Eu sou aquário com acidente em peixes E a lua em... Esqueci agora se é virgem ou gemes É a minha namorada que sabe A gente tem os tubos, a gente tem os baforados E a gente gosta de trabalhar assim Caraca, combina o capacete com a pintura Olha isso! Caraca, tá clássico, bro! Caraca, tá ótimo! Caraca, tá ótimo! Caraca, tá ótimo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.